No vídeo de hoje, você vai descobrir como que nós vamos dar a nossa volta ao mundo. Olá, eu sou a Keyla. Eu sou o Gui. Caso você tenha caído aqui de paraquedas e não está entendendo o que estamos falando, volte a alguns vídeos anteriores, porque lá a gente explica por que a gente decidiu largar tudo e viajar pelo mundo. Isso mesmo. Para você que acompanha a gente nas redes sociais, eu posso observar que muitas das nossas aventuras é feita de moto, né? A gente está acampando, a gente está, às vezes, fazendo uma viagem um pouco mais longa e na maior parte delas a gente está de moto. Mas, de primeira, a gente pode dizer que... Não vamos viajar de moto. Apesar de gostar demais de andar e viajar de moto, então será a nossa escolha principal devido a um fator muito importante para nós, né amor? Isso mesmo, porque a gente tem duas nenenzinhas. Isso mesmo, a gente tem duas gatinhas. A Mary e a Maggie que estão aparecendo para vocês aí agora. Olha que coisa mais linda, né? Como que a gente vai viajar de moto e deixar essas duas fofurinhas para trás? Não tem como. Ah, não tem condição mesmo, né amor? Para nós não, porque elas fazem parte da família. E então onde nós vamos, elas vão também. Então a gente já descarta aí moto, mochileiro, papel, bike. Isso mesmo, apesar de não ser errado, né? Porque não faz parte mesmo da nossa realidade, né? Mas a gente curte bastante, a gente acompanha várias galera aí que dá a volta ao mundo nesse estilo aí. Isso mesmo, e a gente pôde acompanhar aí vários canais ali, a gente observar e ponderar, colocar tudo na ponta do lápis realmente, o que será bom para nós, né? Na nossa realidade hoje, né? Outra coisa que a gente ponderou muito foi a questão do custo de hospedagem, né? Que com duas gatinhas e mais eu e aquela, a gente não... Talvez teriam lugares que não aceitariam animais, né? Ou ficariam mais difíceis. Ou ficariam mais caros devido a dois animais. Transportes também, né? Que dependendo da situação, ou aceitam ou não aceitam, às vezes cobram, às vezes não cobram, né? Então, para a gente não ficar nesse perrengue todo aí, que a gente quer também muito ter liberdade, né? Liberdade. De ir e vir a hora que quiser, né? Ah, eu gostei desse local, então eu quero ficar mais tempo aqui. Ou, ah, eu quero conhecer uma outra cidade, ir para uma próxima aventura e a gente poder ter liberdade... Isso mesmo. De se partir. Isso mesmo. A gente falou de seis opções diferentes aí, no vídeo que a gente vai deixar no card aqui, se você quiser conferir depois de assistir esse vídeo. Lá a gente falou de seis opções de volta ao mundo que, teoricamente, eu e ela poderíamos fazer, né? E como a gente está vindo aqui falar agora, a gente está eliminando algumas, né? É. Então, sobrou qual? Sobrou uma van. Realmente, a gente vai ter que viajar com uma vanzinha. É, e a gente optou por uma van por essas questões que a gente falou, né? Por ter as nossas nenenzinhas, a questão da liberdade, que a gente pode ir e vir, né? Isso. E também a questão da economia, da gente também poder cozinhar, né? Ali, a gente vai poder ter nossos mantimentos, né? A gente vai poder dormir lá dentro dela, a gente vai poder estacionar em qualquer lugar, né? Isso. E, então, a gente colocou muitos desses fatores principais ali como um ponto de partida para a gente, que seria a nossa decisão, né? Do qual veículo a gente poderia escolher ou qual o meio que a gente poderia dar essa volta ao mundo. É, na verdade, a van é uma casa sobre rodas. Por isso que a gente escolheu ela, porque onde nós formos, ela vai com a gente. É bom para as nossas gatinhas, porque tem ali um espaço adequado, né? O gato é um animal bem territorialista, então elas vão estar sempre se sentindo em casa, porque literalmente vão estar na casinha delas. Com certeza. E a gente também quer aproveitar e pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem com aquelas pessoas que você sabe que tem um sonho ou um interesse de viajar, dar uma volta pelo mundo. E também se inscreva no canal, se você não é inscrito, e ative as notificações, porque vai ter muito conteúdo pela frente, né amor? Ah, vai ter demais, né? A gente, nosso motorhome vai ser feito por nós mesmos, né? Uma boa parte dele vai ser feito artesanalmente. Isso. Sim, até por uma questão ali de economia, né? A gente preferiu. Isso. Preferiu não, né? É que não há uma opção, porque você vai comprar o motorhome pronto hoje em dia, já é muito caro, né? Ah, qualquer motorhome hoje pronto aí está em uma faixa mínima de 100 mil reais, né? E para nós, hoje, não é a nossa realidade, né? Não, então a gente vai montar a nossa casinha. Isso mesmo. Então é isso, hoje o vídeo foi bem rápido, foi mais para a gente matar essa curiosidade aí do pessoal, que estava no Instagram comentando, né, bebê? A maioria achou que a gente iria viajar de moto, porque nossas... Uma boa parte deles pensou que, como a gente, eles acompanham a gente com nossas aventuras de moto. É, nossas aventuras sempre é de moto, mas não vai ser dessa vez. Não, não vai ser dessa vez, não. E, novamente, a gente vai agradecer você que ficou até o final, né? E se você tem alguma dica, alguma situação aí que você quer deixar aqui embaixo, qual seria o melhor veículo ou qual seria a sua opção de veículo, né, para fazer essa volta ao mundo, ou seria de a pé também, né? E obrigado você que ficou até o final. E vem com a gente para os próximos capítulos dessa saga.